Estamos iniciando a videoaula 316, desenho 2D do suporte soldado do encoder, que chamamos também de desenho de fabricação. Utilizaremos o ambiente documento anotado de IDW, Inventor 2023. Aqui está o nosso desenho, falta acrescentar simbologia de soldas e acabamentos. Faremos esse desenho nesta videoaula. Tem várias formas, você pode mostrar várias vistas, cada desenhista tem um jeito de mostrar. O mais importante é você mostrar o mais correto possível para quem for fabricar essa peça e não ter dúvidas. Utilizei uma vista frontal, uma vista superior, um corte total e outro corte total aqui, somente da furação. Vamos aqui na montagem em 3D. Temos a montagem, a partir da montagem vamos para o ambiente documento anotado. Vamos aqui ó, aqui no primeiro item, montagem, suporte AM. Ele está até com símbolo de solda, porque foi feito no ambiente de solda. Botão direito em cima de montagem, criar vista de desenho. Na realidade é criar um desenho 2D. Selecione criar vista de desenho. Eu vou usar o sistema métrico, criar um documento anotado, que é o desenho de fabricação. Podemos utilizar DWG, que é um documento do AutoCAD. Eu prefiro IDW, Inventor Drawing, Inventor 2D. Se usarmos ANSI, é terceiro de edro. DIN e ISO será primeiro de edro. Eu vou selecionar DIN, IDW, criar. Ele já abriu um formato e ele já veio aqui com o desenho em 3D da montagem. Eu vou dar OK. Eu vou já aproveitar. Seleciono duas vezes. Eu vou nessa opção, sombreado. Selecione sombreado, OK. Ele vai ficar pintado das cores que colocamos. Esta folha talvez seja pequena. Vamos aqui em folha. Botão direito. Editar folha. A2. Vou selecionar A1. E também tem os padrões americanos aqui por letras. Os formatos americanos são por letras. Eu vou colocar A1. Paisagem. E vou dar OK. Perceba que aqui na árvore ele criou Vista A1. A Vista A1 é a nossa perspectiva. Quando você seleciona aqui, ele ativa aqui na árvore a vista. Ou quando você seleciona a Vista A1, ele cria um retângulo pontilhado ativando a vista no desenho 2D. É só selecionar com o botão à esquerda, pressionando, você move. Vamos aqui em Base. Em Base, você seleciona as vistas que você quer trazer. Perceba que ele vem com um cubinho. Clique aqui em Home. Em Home, você seleciona a vista, a posição que você quer trazer o desenho. Eu vou selecionar... Vista... Vou fazer assim... Eu vou trazer esta vista como vista principal. Escalar 1 para 1. Eu vou dar OK. Vou pegar aqui e vou jogar aqui. Se eu selecionar Projetada, eu já consigo projetar as vistas. Ele já projeta a vista superior, por exemplo, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e assim por diante. Eu vou dar um ESC. Aí ele cancela. Novamente, Projetado. Projetar. Eu vou selecionar essa vista e vou projetar a vista superior. Dê um clique com o botão esquerdo e selecione Criar. Ele já criou. Dou um ESC. Eu vou selecionar essa vista. Venha para dentro da vista. Aparece um pontilhadinho vermelho em volta. Selecione a vista. Novamente, eu venho aqui. Dentro. E dou dois cliques. Dentro da vista. Aparece um pontilhadinho vermelho. Dois cliques aqui dentro. Eu vou selecionar linhas ocultas. Selecione linhas ocultas. Ok. Ele vai criar todas as linhas tracejadas. Aí ele já cria também na vista superior. E percebam que aqui na árvore, a vista 2 é a nossa vista frontal. E a vista 3 é a vista superior. Vista 1, perspectiva. Vista 2, vista frontal. E a vista 3 é a vista superior. Anotar. Anotar. Vamos aqui em anotar. Eu vou selecionar. Marca de centro. Seleciona o círculo. Ele já cria uma linha de centro no círculo. Outra coisa que precisamos fazer. Eu dei um ESC. Eu venho dentro da vista. Apareceu o pontilhadinho vermelho. Dentro da vista. Botão direito. Mostrar. Mostrar roscas. Selecione aqui. Mostrar roscas. Aí ele vai carregar. Representação de rosca. Vamos aqui agora em padrão centralizado. Olha que bacana esse comando. Selecione aqui. Selecione o centro. O ponto central desse círculo. Selecione o ponto central. Selecione os círculos. Vai ficando azul. Vai selecionando. Ele vai criando uma linha de centro. Vou selecionando. Selecione. Vou selecionando. Selecione o último. Botão direito. Criar. Ele cria uma linha de centro. E as linhas de centro em relação ao ponto central. Que seriam as linhas angulares. Selecione esta linha de centro. Selecione a linha de centro. Você começa a criar. Selecione o furo. Aqui exemplo. Ele já começa a criar as linhas de centro. De duas linhas paralelas. Eu vou criar daqui e aqui também. Eu venho aqui no. No end point. No ponto final. Aparece um círculo verdinho. Eu vou puxar aqui. No visual. Você estica. Já colocamos as linhas de centro. Nesta vista. Selecione. Marca de centro. Selecione os círculos. Linha de centro. Selecione esta linha e esta linha. Ele vai criar uma linha de centro central. Vou pegar aqui. E vou esticar. No visual. Aqui também tem os furos. Nesta vista também. Vem dentro da vista aqui. Apareceu o pontilhadinho vermelho. Botão direito. Mostrar roscas. Selecione mostrar roscas. Ele vai carregar. A representação de rosca dos furos. Ele também vai mostrar aqui também. Já temos a vista frontal. E a vista superior. Agora eu vou criar um corte. Agora eu vou criar um corte. Na minha vista frontal. Inserir vistas. Selecione inserir vistas. Corte. Selecione vista de corte. Selecionei vista de corte. Eu venho aqui dentro. Eu venho aqui dentro. Dentro da vista. Apareceu um pontilhadinho. Clique. Selecione esta vista. Agora eu vou pegar o ponto. Esse ponto central. Aparece um círculo verde. Eu estico. Aparece uma linha pontilhadinha. Vou clicar aqui. E vou subir. Vou subir até aqui. Com o botão esquerdo. Clique com o botão esquerdo. Pressione o botão direito. Continuar. Aqui ele indica a vista para a esquerda. E aqui ele já aparece a letra A. Escala 1 para 1. Aparece. Areças de corte. Eu vou deixar assim mesmo. Método projetado. Ortogonal. E vou vir para cá. Para o lado. Vou indicar o corte para o meu lado esquerdo. Perceba que a setinha. Ela gira. O lado que você está indicando. Vou selecionar aqui. Clique com o botão da esquerda. Sabemos que em corte. A nervura não pode ficar achurada. Temos que ocultar. Senão você não sabe. Ela fica um desenho muito estranho. E podemos utilizar uma norma. Em desenho técnico. Para ocultarmos as hachuras. Quando cortamos nervuras. Eu venho com o botão direito aqui. Eu seleciono. Eu encosto o mouse. Ela fica vermelha. Botão direito. Ocultar. Aqui foi fácil. Agora ficou melhor. Essa hachura ficou meio estranha. Botão direito. Editar. Ângulo. 45 graus. E aqui. A escala. Eu vou colocar 2. Está muito próximo. E vou dar ok. Aqui também. Eu vou selecionar duas vezes esta hachura. Ângulo a 45. Escala 2. E vou dar ok. Aqui ele cortou o cordão de solda. Então aqui vai ficar fácil. Selecione duas vezes esta hachura. Aqui. Eu vou colocar um ângulo 45. Tanto faz. Que a escala. Eu vou colocar ponto 01. Para sombrear a hachura. Ela vai ficar sombreada. Essa hachura ficou estranha. Selecione duas vezes. O botão é da esquerda. Vou colocar menos 45. E escala 2. E vou dar ok. As hachuras são interessantes. Você inverter. Os ângulos. As peças vão ficar. Para não confundir as peças. Cada peça aqui é uma peça separada. E aqui também eu vou inverter. Seleciono duas vezes. Vou colocar menos 45. Aqui tem que ser 45 graus. Aí ficou invertido em relação a esta. Vou deixar a escala 1 para 1. E vou dar ok. Vamos aqui em anotar. Selecione anotar. Linha de centro. Vou selecionar aqui. E aqui. Aqui e aqui. Eu vou esticar aqui mais ou menos. No visual. Tem que ficar mais ou menos simétrico. Para ficar mais bonito o seu desenho. Essa linha poderia emendar com essa. Vou deixar assim. Só que aqui. No meu desenho. Lá no 2D. Eu fiz um corte em desvio. Essa peça. Não ficou em verdadeira grandeza. Mas é bacana. Que você pegue o corte da rosca. Ou faça um corte separado. Vamos deixar desse jeito. Que eu fiz lá. Vamos deixar assim. Eu vou fazer um corte separado. Inserir vistas. Corte. Eu seleciono esta vista. Eu vou fazer um corte separado. Somente dessa rosca. Também fica bom. Eu venho até aqui. Botão direito. Continuar. Pelo menos. Vamos treinar mais. Selecione aqui. Vai ser o corte bebê. Vamos deixar assim. Uma dica que eu dou. Botão direito. Selecione. Editar vista. Não. Não é aqui. Eu queria deixar esta linha mais fina. Mas é em corte parcial que eu consigo. Ela não seleciona. As outras linhas. Conseguimos selecionar. Vamos deixar assim mesmo. Vamos aqui em visualizar. Inserir vistas. Anotar. Desculpem. Linha de centro. Então temos aqui o corte. Vou fazer mais um corte. Inserir vistas. Corte. Selecione esta vista. Vou pegar este ponto. Pego midpoint. Vem até aqui. Clica com o botão esquerdo. E vou vir até aqui agora. Clique aqui com o botão esquerdo. Botão direito. Criar. Vou fazer mais um corte. O corte CC. Anotar. Criamos as vistas. E os cortes. E linha de centros. Na próxima aula. Eu vou aplicar as cotas. E simbologia de solda. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal, enviando mensagens e sugestões. Até a nossa próxima videoaula com aplicações de cotas e soldas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.